De novo se iniciando, o Tuguru na hora, onde eu tô já mano, Fortaleza, tamo aqui fazendo evento na HPS Clamete Pela Líder Nutrition aí ó, esse aqui é o Tuguru na sua loja, a gente tem contato com ele Líder Nutrition, tamo aí já tem uma meia hora, tem uma galera aí pai Sol da porra hein pai, agradecer a todo mundo aí que ficou no sol hein pai Hashtag deixa o Tadalafelas vender as coisas Ah, só quer vender né, cadê ganha o que aí pai? Caralho, queria agradecer a todo mundo que ficou no sol aí pai, é nóis É difícil explicar o que tô sentindo agora, um buraco na minha vida, um borrado nessa história Escrevemos eu e ela, nada mais nem ninguém, brigas e carinho sinto falta de alguém Muita gente se matando por piranhas de esquina, e meu único desejo é ter de volta a rainha A dona de meu reino, a guerreira que criou, esse nobre aventureiro protegido pelo amor Sem você eu não sou nada, você sabe muito bem, conhece meus defeitos, qualidades também Queria tudo pra te ver, caminhando nessa casa, até mesmo nosso bem Eu tô indo embora no sentido São Paulo, evento bastante cansativo, tô cansado, tô com sono Mano, a energia do Nordeste é muito foda né, indo embora pra comer na realidade Pra comer aqui no Sushi do Sertão alguma coisinha, pedir ali Encontro um maluco aí falando, pô tô te procurando E aí a quinta vez que você vem em Fortaleza eu não consigo te encontrar E ele falou que eu salvei a vida dele velho, quer dizer, eu recebo diversas mensagens, às vezes eu nem compartilho muito né Porque eu salvo pessoas de depressão, sei lá, às vezes a galera vai falar que eu tô me achando né Mas eu consigo salvar pessoas de depressão, salvei pessoas de obesidade, salvei pessoas de brigas familiares, brigas feias Pessoas que nos falavam mais de 10 anos, e com a história da véia, não foi uma nem duas não velho Foram mais de 30 pessoas que me mandaram mensagem, muito mais, tô falando, tô dando um valor baixo aí Pessoas que não, hoje é comum você brigar com o familiar, com seu pai, com sua mãe A história da véia aí comoveu todo mundo Mas e aí pai, conta um pouquinho da história aí Tava com 151kg, aí você foi no médico, quase teve AVC E o Vinicius AVC foi no médico E aí cheguei no médico, ele, daí fizeram todo o tratamento lá E aí ele disse que se eu não mudasse meu estilo de vida Se eu não mudasse meu estilo de vida, eu não ia ver minha filha daqui a um mês, entendeu? Aí qual que foi a sua atitude? Foi em casa, não tinha o que pesquisar, abriu o YouTube? Pois é, eu cheguei e disse, cara, o que é que eu vou fazer que eu não sei o que fazer, velho Aí eu cheguei e disse, eu vou pesquisar algum exercício que eu possa fazer e tal E aí eu fui na musculação, né? Aí eu pesquisando sobre musculação e encontrei teu canal, cara E desde lá então, tá acompanhando lá? Desde lá Não te voa, você perdeu quantos quilos? Cara, nos dois, nos dois dias eu assisti todos os vídeos do teu canal Caralho, rapaz E eu gostei, comecei a malhar, hoje tá fazendo cinco meses Foi em julho, finalzinho de julho Hoje eu tô com 103, já foram mais de 44 quilos E vai perder mais, pai, que eu vou estar de pelo lado aí te ajudando Cara, eu quero meter o shape em 2019 Agora você vai ver o videozão lá Você viu, vai se ver lá no vídeo e vai se continuar mais, pai Caralho, eu tô muito... Caralhozão aí todo dia Todo dia E sua filha vai te ver shapeado, pai Eu faço uma hora de caminhada de manhã Aí faço a musculação, venho trabalhar Quando eu chego em casa, eu faço mais uma hora de bicicleta E a mulher tá te ajudando aí no correria? Minha mulher é foda demais, velho Minha mulher, ela mudou a dieta da minha filha e dela pra me ajudar, velho Então é isso aí, rapaziada Fico feliz aí você ter acompanhado o canal Fico feliz de ter te motivado nessa Mas agora, a partir de agora, acho que tudo depende de você, né? Se você não quiser, realmente, ninguém vai botar na sua cabeça Que você tem que melhorar Agora é a parte mais difícil, né? E a gente confia em você, vamos estar acompanhando aí 2019, eu tô aí Eu também tô, papai, vou motivar muita gente aí Tamo junto, é nóis, rapaziada Chegamos em casa, foi ó Escolante Queria agradecer a todo mundo aí Não tem marmita mais pra comer, velho Calma, bom mesmo, marmita Tô fazendo um ovo com mussarela E... Peito de peru Claro de ovo Não tem nem ovo, velho, tô utilizando Eita Chegamos, hein Para comer que eu tô com fome Mano, esse cara foi acordar meu primo, velho Abaixa aí, abaixa aí Mano, você veio acordar meu primo, velho Acabei de chegar do evento Não, você viu como que eu sou merda Que eu já vim assim Não, mas eu tenho que mostrar como eu vim Nossa, é um lixo, velho Não, segura aqui, ó Eu tenho que mostrar como eu vim Abra a boca Eu tô meio bagulho, né Não, mano Tem que tomar mesmo, ó Depois que você me acordou, mano Você quer? Mano, palhacinha a mais, hein Mano Mano Agora, grava o contrário aqui, pai Acordar que você tava dormindo, pai Só acabei de comer, velho Mano, tá revertendo, velho Vai reverter, pai Vai reverter Não dá porra, velho Ô, mas não dá, velho Não Por que que você tomou, filha da puta? Não, não dá na minha mão Não, vai tomar no cu Não dá Não dá Se eu der o pitipaque do Charles, ó Todo mundo aí tá de prova Se eu morrer, eu vou poder Ué, você vai engolir seu próprio cuspe, velho Mas eu perguntei essa coisa Não, o outro vai cuspir Não, não vai cuspir O gosto é meio forte, né, velho É pra caralho, velho É o palhacinho, velho É o palhacinho, velho É o palhacinho, velho Mano, é o palhacinho, velho Cês tão fodido com o palhacinho hoje Eu vou levar minha dose pra tomar no rolê, beleza? Fechou? Partiu Os caras acordaram no palhacinho, velho Foi, pai Foi o palhacinho, velho Ele tá paralisado Até esse prato aqui já tá dormindo Não tem que ser bom assim, não, legal que tá batendo o bagulho Ou quer dizer que é uma função que eu morro Cê acha que em prédio cê poderia ficar gritando desse jeito? Oi? Prédio Não Pulando Ia ser sustento, seu Ou outro ali, ó, tá Não, ele vai tomar voz que o que matou foi o pré-treino, né? O que matou foi o palhacinho É o palhacinho É isso, rapaziada Partiu dar um giro Cês vão acompanhar o que aconteceu só de manhã Todo mundo ligando a câmera aí E o palhacinho, pai É dobra Deixa eu até ver Onde tá? Durou até agora, velho Durou até agora a brisa? Uhum Cê vai dar um palhacinho pra ela? Vamos Vai dar um palhacinho pra você também? Vai ter palhacinho Vai ter palhacinho E cê encontrou essa menina perdida na onde? Sarjeta Hã? Sarjeta Sarjeta? Jogada Jogada lá Demos um trajinho Arrumamos uns cabelos Fez até amizade lá Uma nova história, velho Fez até amizade lá, pai Gemou as pessoas pro churrascão que vai ter? É isso, rapaziada Partiu beber água Comer E descansar Pega a visão, galera Ai Tô me reformando uma situação Tô me fazendo outra Tô me fazendo um round Tô me fazendo um traço dessa também O jardim dela ficou pesado, hein, cara Ficou Mas até aí Nesses dois anos que foi entrega os mantimentos Ela foi a primeira que eu vi Tá atuando aí, velho Já foi o router Agora é a vidinha do Mário Já foi o barril também do Hong Kong Hoje é domingão, mano Dez horas da noite, eu acho Dez e pouquinho Tô aqui na quebrada do brinquedo Vim aqui na casa dele buscar ele Vamos meter um treino E tô metendo a fita aqui no carro, mano Meu porta-mala não fecha, velho Os caras bateram no meu carro E não fecha o carro, velho Tô pra reformar Correria Não digo nem falta de grana Porque eu recebi algumas mensagens aí Pra galera Que a galera vai ajudar a arrumar, né Loja de oficina de funilaria, né Mas, quanto isso Vamos meter fita isolante, velho Tá vindo uma novidade aí Pra vocês logo menos 2019 eu quero trocar de carro Eu quero Não, novidades, aguarde É isso aí, rapaziada Hoje é domingão Sei lá, coração aí, ó Meia-noite Tão treinando Grava de câmera, cara Grava do celular mesmo, pai Depois pra passar esse vídeo Já vai amanhã o ar, cara Não, gente Tá com nóis aí, ó Vai tomar pré-treino? Não Porra, essa hora Tá desanimado, cara Você vê que o mano Trouxe pra nós ali Fala, se liga Pega a visão, cara Você ia jogar fora, é isso? Ia jogar fora Por quê, mano? Não cabe na sua casa? Na minha casa não cabe É pequena Olha isso, mano Patente Max, mano Japonês, a parada Mano, isso aqui Não tem valor sentimental, velho Você chegou a jogar na sua época aí? Joguei, joguei todos Caralho, cara Sei nem como te recompensar aqui É isso Mano, vai dar o verbo Não, que combi dois, né Não é isso? Esse você deve ter, né? Esse eu tenho mais não Em japonês, mano É uma parada diferente, velho Você é louco, mano Pesadelo, velho Sem algum também Caralho Mas a sua época sai não, pai É? Não, né? Na época dele foi em dois É Em quatro Em quatro Em um Bem E você veio do Japão? Qual a pegada, pai? Essas paradas é tudo do Japão Mas você morava lá? Eu morei lá dos dez anos Até os vinte e dois anos Aí fui trabalho E eu acabei voltando aqui pro Brasil Caralho Chega a treinar Lá nem chegou a treinar, né? Não, lá não treinava, não Voltei aqui Conheci a pessoa Eu posso te dar uma dose de pré-treino Quer tomar com nós aí? Um pré-treinozinho? Poxa, eu tenho alergia à cafeína, cara Sério mesmo? Sério Mas morre? O que é? O que é o dado de energia? Não, fica muito agitado Aí eu vomito Isso mesmo Dá uma reserva vertéria Então eu vou tomar Calma aí Vamos discutir, viado Caralho Meu sonho sempre foi ter um bagulho desse aqui, ó Super Nintendo japonês, pai? Não, nem entendo Olha isso aqui, ó Tem até um Game Boy aqui DS Vai pra sem cabo também Pra sem cabo, vai desenrolar Tá falando isso aqui, pai Nem sabe que jogo é esse, cara Isso aí, rapaziada É o Game Boy Game Boy desse daí Ai, esse bagulho aqui não vai Não, não cabe Não cabe? Não, nem, nem Não sei nem como Te devo uma, hein Ok Se você precisar de alguma coisinha aí Conta com nós, irmão Vou jogar hoje até umas horas Mas antes disso Vamos fazer um treininho, né? Não, vai aqui, ó Vamos instalar aí agora? Tá louco? Não, porque tem ver Não, tô falando Isso aqui é pra aqui, né? Hoje eu vou de meia, velho Eu sei, filho Ó, ó Né? Sai das antigas, rapaz Azar Partiu o treino Que a bruxaria vai começar Partiu, velho? Partiu Uma academia de aviões Academia 24 horas aí Liberada pra nós Hoje é domingo, hein? Academia liberada pra nós aí Você tomou um pescoço, tá, papai? Bora, treina Pô, arragado, caralho Calma aí, velho Ao invés de treinar O que você tá fazendo, velho? Tô namorando Tô namorando, velho Bora, pai Também Sobe mais, pai Mas aí você vai pegar a pegada contrária Aí Vou abrir mais aqui a pegada Eita porra Tá pesado essa pegada, velho Caralho, tá pesado Porra, tá pesado Seu câmera fez aí o xeifado, mano Porra Caralho, velho Tá pesado por aí Esse aqui, ah Ah, mano Ah, não Foda, ué Grava aí, pai Pra eu dar um grão nele Quer gravar de frente? Tá legal Fazer 20 Contou? 100 mil 10, pai 10, calma, calma Calma, pô Já quer me matar Caralho, meu viado Ele quer terminar pra falar com a mina Vou cortar esse celular 45 Ó, gente Também tô de blusa Porque tô aqui com o bambu Só escondendo o xeifo Só escondendo o xeifo Bora, pai Porra Porra, cara Olha isso 4 5 Vai, porra Vai, caralho Ai, motivação Vai, caralho Tá fraco, tá fraco Tá fraco Olha aí Ó Que nada Dá aqui, foda, pai Já fugiu Já entrei daí, câmera Bora, pai O que vem? Acho que eu tô um pouquinho pesado Tenta fazer aí Tá, só tira ele O cara tem que ser câmera O cara tem que porra, malhar Foda Câmera, eu treinar Treinando Faz tudo Consegue, será, pai? Será? Vai lá, pai Vai, cara Caralho, brincando Vai, filha Vai, cara Vai Isso, isso, isso Isso aí, galera Pelo domingo Tô gravando o meu celular Esqueci minha câmera Vai Como é que treinando aí Para, cara Que porra Vocês fumaram uma coisa? Não, para treino Tá dando bagulho Tá dando risada Tá bom, tio Vamos, vamos É isso aí, galera A academia é foda, né, mano Meia-noite aí A academia Vai gravar pra nós aí, pai Aumentar esse peso aqui Coloca nos 50, pô 50, pô Caralho Cara, dinossauro Cara, não entenda Fora, porra Caralho Para, porra Faz mais uma aí, pai Que que você tem Dois de cabeça E aí, também tem o rinite Eu já fiz uma lagoa Caralho Esses moleque Mas pelo menos Consegui trazer ele Para a academia Vou terminar meu treinozão De costas Vamos botar o câmera Para treinar, né, pai Vamos botar o shape No câmera aí Cadê a tatuagem que você fez aí Você mesmo Você auto-tatua Você mesmo? Você tinha quantos anos aí? Tinha 17 Dezessete anos Dezessete anos Você me pegou a caneta E rabisquei Não serve muita coisa Ah, mas tá bom Mas o que você tentou fazer aí? Ah, as ideias, né? Isso aí é um cérebro, isso? É um cérebro numa lâmpada Boa, ficou legal Legal pra caralho Que mais isso aí? 50? Pô, essa lâmpada aqui nunca parece O brinquedo encostou com a gente aí, galera Falou que quer mudar de vida, né Mais dar o estilo de vida Botar o shape Mas ele tá dando um pouquinho De trabalho pra gente aí, né Ele é fissurado no celular, né? É a vida dele, o trabalho dele, né? Mas ele não pode fazer o celular atrapalhar a vida dele A evolução dele Coisa que acontece com muita gente aí Tô falando pra galera aí, pai Que tu não sai do celular, viado Olha lá, ó É o seguinte, mano Fala pra galera aí Vai meter ou não vai meter o shape, pai? E aí, a garganta tá ruim, mas e aí? A cabeça tá doendo Mas vou meter o shape Ó, já melhorou O que tava Tá melhorado O bracinho Qual a pior dificuldade que você acha aí Com o protocolo? Dieta, cardio, treino Comer, mano Pra todo mundo Pra mim também, ó Tô, né? É, pai tá no shape, já Essa semana aqui Tava tudo doente Então comi Vai correr amanhã a correria? Vai correr amanhã Vai fazer o que lá? Ver as minas ou trabalhar? Trabalhar, gravar clipe, né? Eu vi o DJ lá DJ cabeludo lá É E manja o DJ? Pesado, sabe? Olha o câmera ali É Vai lá nele, pai Eliopsa, perdida aqui na Paulista? Aham Caralho, o que você quer? Um Danone Danone, pai? Mas vai manter o shape como? Aham? Vai manter o músculo como? Vai manter o músculo, pai Vai meter o músculo aí, pai Precisa não Besseira não dá Besseira não dá Fala aí, dá uma Aí você pegou o que? Uma bolacha aí, um passatempo? É Ah, é nóis Pede Melhor pegadão Os caras aí, pai Dá um conselho pro menor, né? Eu não conheço o brinquedo Conhece o brinquedo, pai? Lógico Caralho, velho É suave, mano O moleque tá estourado aí, então É nóis, cara Conhece ele? Fala a música dele aí, então, pai Ero, 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 Ero Vem cá, mulher Já faz maior tempo Aí, pai Cantou uma escaneira em brava, né? Caralho, velho Da hora Aí saiu do YouTube Foi pra quê? Foi pra rua É, na rua não tem nada, não Tinha celularzinho, mas não tem nada Caralho, velho Mas o que que te levou aí pra rua? Qual a brisa? Fala pra molecada aí Ah, mano As drogas Também nem só as drogas assim Porque, tipo Assim, eu uso droga Aí, que nem minha irmã Ela acha que, tipo É um defeito, tá vendo? Assim, eu tive que eu não fico lá perto da cama Com ela assim, ó Aí ela acha que Que, tipo, eu sou Drogada assim, tudo Caralho, menor Pegou logo o iogurte de 70 conto, viado Eu uso mais droga Alô, viado Não, meteu logo Legal, logo o iogurte mais foda do mercado, viado Quanto custa aí? Cinco real Cinco real? É nove conto isso aí, não? Não, você é louco Ah, cinco conto dá suave Mas é isso aí, pai Nós estamos logo na Na carnezinha E o menor está logo no Chamito, viado Deu um passatempo ali Partiu Você é louco, parceiro Dá uns conselhos aí, mano Dessas suas palavras Aí é tiração, né? Novão, cara E tá aqui o nome que tá velho, não? Não, tá Parça Isso aí não é vida não, mano Olha o brinquedo dando conselho pra nós Tá dando conselho Quer usar seus bagunzinhos, papo, mas Não toque aí pra nós aí É nóis pra ti eu comer Aqui no progresso Ó nóis aqui, ó Fazendo uma carnezinha Pra comer da minha carne hoje, viu, velho Olha a briga Pré-treino dele bateu diferente Pra comer da minha carne Olha o ovo Que o cara não inventa Não tem ovo em casa Tem que usar daqui isso aqui, mano Pegando ovo de bagunha aqui, ó Quer treinar? Tem que virar no gargalo, pai Cru Quer ter as mães? Pega aí, chega aí Tá maluco, não, não, não Porra, mano, é proteína, velho Esse é só claro, ó Só vira Tem sabor chocolate também, velho Parece Todd, ó Pode pás, chocolate? Caralho, cara dele Chocolate, caralho Sabor chocolate Vai meter o chip e como, velho Tá cara Mas isso aqui tá bonito Mas isso aqui tá bonito Só é foda bagunça, né Você vai limpar aí Sabe o que passou? Passou na lava-louça? Aqui, ó Só a missão Minha cara do vídeo anterior Ela arrastou ele, mano Minha cara do meu vídeo E tomou as drogas E aí, ó Fazendo o brinquedo E aí, ó Vou botar o chico Pra tá pra gente, ó Arrozinho Isso aqui é ovo, velho Fiz o ovo Pinchido Põe na carne Só proteína pra ver 5 horas da manhã 5 horas da manhã O brinquedo tá lá embaixo Dormindo, né Mano, me admirei O tanto de acesso Que teve O vídeo da Da mina shapeada Em Vurerê, velho 600 mil acessos, cara Fiquei admirado, velho Então hoje é segunda-feira brava Tô editando o vídeo até agora Olha, mano 610 mil acessos, velho Então são 5 horas da manhã Vou editar esse videozinho Vou postar meio-dia pra vocês Tá, junto Federiza aí Federiza no like Tem brinquedo Tem like Tem tuburo Valeu, férias